Para começar a atuar como consultor de alimentos, ter o meu registro no meu conselho é o suficiente? Será que é? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixe sua dúvida aqui embaixo. Não se esqueça, se inscreva no canal. Eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos e eu quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Vamos começar do jeito certo? Então, vem comigo! Muita gente faz essa pergunta para mim. Eu me formei e fiz o meu registro no conselho. Posso já começar a atuar como consultor? E na verdade, quando você começa a atuar como um profissional na sua cidade, você precisa ou ter uma empresa aberta ou ter um cadastro de autônomo na sua prefeitura, tá? Isso para qualquer prestador de serviços. Se você for abrir o seu consultório, você também precisa dessa autorização na prefeitura, tá? Então, isso funciona para qualquer tipo de prestação de serviços. Você precisa ter o seu cadastro na prefeitura para atuar como autônomo ou ser uma pessoa jurídica abrindo a sua empresa com a ajuda de um contador. O registro do conselho não tem nada a ver com a sua permissão para atuar no seu município. O registro do conselho é porque você é um profissional formado na área e para isso você tem que ter a sua identidade profissional, que é o seu registro no seu conselho de formação, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Para eu atuar na minha área, eu preciso ter o registro no conselho. Para eu atuar no meu município, eu preciso ter uma empresa aberta ou ter um cadastro na prefeitura, tá? Então, isso, essas são as maneiras corretas de você começar a atuar. Se você não tem autorização do seu município para atuar, você está atuando de forma ilegal, tá? Até porque toda atuação vai ter o seu recolhimento de impostos, tem que declarar isso, né, para receita. Então, não dá para a gente atuar assim sem ter como, é a quem declarar, né? A gente tem que atuar dentro do que é correto no Brasil. Então, é essa orientação que eu te dou. Você se formou, vai atuar na sua área de formação? Precisa ter o registro no conselho. Vai ser um prestador de serviços? Então, abra a sua empresa ou faça o seu cadastro como autônomo na sua prefeitura, tá? O registro no conselho serve para a sua atuação em qualquer área, seja como autônomo, como empresa aberta, ou, por exemplo, como funcionário numa empresa. Tá? Então, eu fui contratado por uma empresa para ser um funcionário e vou atuar na minha área de formação. Então, eu preciso ter o registro no conselho. Tá certo? É bom a gente entender a diferença de cada uma dessas coisas para que eu faça do jeito certo. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Se você não for inscrito, se você não tiver clicado no sininho, você não vai ficar sabendo das novidades aqui do canal, tá? Próximo vídeo. Como passar credibilidade para o meu cliente? E aí? Tem essa dúvida? Então, te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.